Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Toda vez que eu apareço aqui, vocês sabem que eu tô aprontando alguma coisa, né? Mas hoje eu não tô aprontando nada não, galerinha. É porque hoje eu vou colocar meu aparelho. Vocês estavam perguntando, eu e a Duda vamos colocar aparelho no dente. E a Duda só vai ser a semana que vem e eu vou botar o meu agora. Só que a Duda não sabe. Eu acabei de deixar a Duda aqui na escola e vou pro dentista colocar o aparelho. Acho que hoje eu vou botar só a parte de cima. E eu queria ver qual vai ser a reação da Duda quando ela me ver de aparelho. Então eu tô indo lá pro dentista agora e vou gravar um pouquinho lá pra vocês como é que vai ser a minha colocação do aparelho. E vou gravar a reação da Duda quando ela chegar em casa e me ver de aparelho no dente, porque ela não sabe que hoje eu tô indo colocar. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal da Duda se você não é inscrito. Também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade, porque tá super legal, galerinha. E vem fazer parte da família Ferrão. Vamos chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhos e zangóis, galerinha. Vamos lá pro dentista comigo? Estamos chegando lá, eu gravo mais. Beijo! E aí, eu vou invadindo aqui um pouquinho o consultório da doutora Leila. Pra ver como estamos. Olha como já tá. A vida vai adorar. Agora a gente pode pedir pra tia Roberta falar alguma coisa, tipo, paralelipípedo. Tadinha! Parado aqui, grafo. Tadinha! Então, galerinha, é isso aí, ó. Acho que a Duda vai gostar. E nós vamos fazer uma surpresa pra ela quando chegarmos em casa. Nós não contamos pra ela, então ela vai descobrir. Ah, ela não sabe? Não sabe, é? É, ela não sabe não. Eu achei que ela soubesse. Não, vai ser surpresa. Chegar com um sorriso novo. É, só me era agradável, eu tava com esse sorriso assim. Ah, que legal! Galerinha, mais uma parte do procedimento aqui pra vocês, olha, pra vocês acompanharem. Escolhe a cor que você quer. E aí, qual cor? E agora, hein, gente? Que cor será que a Roberta vai escolher? Surpresa! Surpresa! Então, a gente pausa o vídeo e vamos colocar lá qual cor que vocês acham que a Roberta escolheu. Não vale avançar o vídeo, hein, gente? E aí, galera? Surpresa! Surpresa, hein, gente? Galerinha, olha como minha boca tá engraçada. Ai, gente, eu tô me sentindo muito engraçada de aparelho. Parece que eu não consigo fechar a boca. Eu tô me sentindo com o bicão, tô parecendo a Angelina Jolie. Com... Com bem-se enorme. Olha. Gente, tá muito estranho. Quando a Duda vê, ó. Quero ver. Ah, olha a cor que eu coloquei. Azul. Que a Duda adora azul. Eu tenho. Gente, eu tô muito engraçada. Meu pai. Vamos ver como a Duda vai reagir. Eu com esse bicão quando ela chegar em casa. Oi. Duda. Hum. Tem uma coisa pra você mostrar. Um cor. Mentira! Deixa eu ver a brinca. Tá linda. Tá linda. É que cor? Azul? Azul. Eu botei em casa de você. Eu botei a roda, você gosta de azul? Gostou? Ai, ficou linda. E combinou com você. Tá engraçado. Sério? Uhum. Parece que uma abelha te picou aqui. Tem uma abelha no final. Mas eu acho que daqui a pouco melhora. Tá engraçado, não tá? Tá muito engraçado. Gente, não parece que uma abelha não ficou aqui, assim? Como é que tá? Então você me achou engraçada. Não sei. Eu não escovei o dente. Acabei de chegar do dentista agora. Sério? Galerinha, olha uma coisa. Eu não senti dor nenhuma. Não dói colocar aparelho. Todo mundo fala que dói isso e aquilo. Não senti dor. Tô me sentindo assim, engraçada. Com a boca parece que tá muito grande. Acho que por causa... Eu acho que tá muito grande, né, gente? Eu acho que eu coloquei o aparelho agora, então. Tá arranhando um pouquinho, mas não dói nada. Então se você tiver que colocar aparelho, não fique com medo, porque não senti dor. Eu senti dor quando eu coloquei os elastrozinhos na boca. Aquilo ali, meu pai, aquilo é uma coisa. Mas a Duda colocou... A Duda colocou e não sentiu. Sentiu alguma coisa, Duda? Não. Então o que você me achou de aparelho? Falta de baixo. Um buchechudo. Um buchechudo? Bechuda. Bechuda! Tá grande, viu isso? Mas depois vai melhorar, depois eu vou me adaptar. Gente, parece que ficou a abelha aqui. Então, galerinha, essa foi a reação da Duda. Me achar bechuda. Não gostei. E eu vou chamar a Duda de bechuda também. Gente, é muito engraçado pra falar. Eu faço assim, não sei. Mas eu fiz. Tá engraçado. Eu vou me acostumar. Mas ficou linda de aparelho. Obrigada. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais. Ficam no início do vídeo e na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que assistem a Duda. E tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Põe aqui embaixo quem usa aparelho que eu quero muito saber qual a cor que você está usando. E da próxima vez que eu for trocar minhas cores do elástico, que agora eu estou com azul, vou fazer uma enquete lá no Instagram para vocês escolherem a cor do elástico que vocês querem que eu use. A azul continua. A azul continua. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.